Floresta aí Eita, é o mirante que tem ali pra ver Acontando as cruvas aí, a primeira E a plaquinha, olha aí Mosteiro de Jesuíto e a cachoeira, vamos lá É forte, Brasil É que é devagar, viu? É estreitinho, o povo vem desinvestado Eu assisti mais de 30 vídeos aqui Não tem encostamento de nada Aí, Betta Essa casinha é bem no pézinho da céu, acaba lá em cima Não quer nada, o bananal Eita Olha aí Tá subindo de que, a segunda, a terceira? Isso Sobe A gasolina Eita Jeová É forte, Brasil É mais Você de Kauai Vai acompanhar a subida da serra de Guaramiranga É forte Agora nós que tem a vontade Lá em cima tem uma seca de tabuca Cobrindo assim os dois lados, dá certo Assim Doze Treze Deze 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 Onde De motos ficava só de gil, né? Carro é mais pesado Que vem com cinco pessoas A carga completa Eita, é forte o Brasil 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 Eu gosto de filmer, você gosta de filmer, é jaca, é banana, é jesuíta, mosteira dos jesuíta, eita, é forte da vida.